A defesa de Jair Bolsonaro passou a trabalhar nos últimos dias com a tese do golpe dentro do golpe, segundo a qual militares de alta patente usariam a trama golpista no final de 2022 para derrubar o então presidente e assumir o poder, e não para manter Bolsonaro no cargo. A estratégia para livrar Jair Bolsonaro do enredo golpista implica os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto, como os principais beneficiados por uma eventual ruptura institucional. Aliados dos dois militares afirmaram à Folha de São Paulo, sob reserva, que a divulgação dessa linha de defesa causou quebra de confiança. O movimento é visto como um oportunismo do presidente na tentativa de se livrar das acusações de que conhecia os planos golpistas. A base para essa tese é um documento elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes, um dos principais suspeitos de arquitetar a trama golpista revelada pela Polícia Federal. Nesse texto, era prevista uma criação de um gabinete institucional de gestão de crise, comandado por militares logo após o golpe de Estado. As reações dos militares sobre essa linha de defesa do Jair Bolsonaro se intensificaram nesta sexta-feira, após Paulo Amador da Cunha Bueno, um dos advogados do ex-presidente, dizer em entrevista à Globo News que o ex-presidente não se beneficiaria com o eventual golpe de Estado. O advogado voltou a dizer que Bolsonaro não tinha conhecimento do plano identificado pela Polícia Federal, que definia estratégias para matar o presidente eleito Lula, o vice-presidente-geral do Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em nota divulgada após o indiciamento, Braga Neto criticou, abre aspas, a tese fantasiosa e absurda de golpe dentro do golpe, fecha aspas. A defesa do militar ainda lembra que, abre aspas, durante o governo passado, ele foi um dos poucos entre civis e militares que manteve a lealdade ao presidente Bolsonaro até o final do governo em dezembro de 2022 e a mantém até os dias atuais, por crença nos mesmos valores e princípios inegociáveis, fecha aspas. Apesar do desapontamento, interlocutores de Helena e Braga Neto dizem que os militares responsabilizaram mais os advogados do que o ex-presidente. A minuta de criação do Gabinete Institucional de Gestão de Crise previa que o general Augusto Heleno seria o chefe do grupo. Braga Neto aparece como coordenador-geral, enquanto o general Mário Fernandes e o coronel Élcio Franco seriam assessores estratégicos. Ao todo, seriam 18 militares no grupo, com a maioria de integrantes da reserva do exército.